Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês de novo pra gente falar do Grêmio, da projeção do time do Grêmio pra enfrentar o Juventude neste final de semana e das primeiras movimentações que acontecem visando essa janela que abre na segunda-feira. Vamos falar sobre isso então? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Moçada, a voz tá no fiozinho, né? Porque a gente tá aí se recuperando numa crise de rinite bastante forte. Ontem não gravei vídeo porque tava pior, então hoje já consegui ficar melhor. E a gente chega já com a informação do time do Grêmio, que vai enfrentar o Juventude neste sábado no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. O Marquezinho segue fora, vai ser o Kaique no gol. O Jeromel tá fora, ele que teve o desconforto muscular, não teve uma lesão constatada, mas não recuperou do desconforto. Então com isso o Jeromel segue fora. Durante a semana até o Kahneman apareceu como dúvida, porque ele não participou de todos os treinamentos, reclamou um pouquinho de dores musculares, mas foi aquela situação normal de pós-jogo. Por isso o Kahneman volta normalmente ao time. E de resto o Grêmio não tem muitas novidades. A lateral esquerda, que não tem o Mike, que tá suspenso, vai ser de fato do Wesley Costa. O Renato até chegou a analisar a possibilidade do Cuiabano, mas como ele vem de lesão e trabalhou pouco nessa semana, né, depois da sua recuperação da lesão muscular, Cuiabano não figura entre os jogadores relacionados pro jogo em Caxias. Então o Grêmio vai de fato com o Wesley Costa na lateral esquerda. Bom, time do Grêmio definido, né? Vai a campo então com o Kaique no gol, o João Pedro na direita, o Rodrigo Eli e o Kahneman na zaga com o Wesley Costa pelo lado esquerdo. Meio campo normal que o Renato vem utilizando já com o Vija Sante, o Pepe e o Cristaldo. E na frente o Pavon, o Gustavo Nunes e o Diego Costa com o Soteldo ainda no banco. Renato ainda quer um ritmo de jogo maior pro Soteldo. O Soteldo vai entrar naturalmente no decorrer da partida, mas ele não vai começar a partida como titular. Gustavo Nunes começa o jogo como titular. É isso, o Grêmio que vai jogar contra o Juventude esse primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho lá no Alfredo Jacone. E nessa segunda-feira vai ter uma movimentação bem grande pro Grêmio na semana, porque o Grêmio vai pra Bolívia, vai pra enfrentar o The Strongest na Bolívia. Já viaja na segunda-feira pela manhã em voo fretado. Então o Grêmio viaja na segunda-feira pela manhã, fica em Santa Cruz da La Sierra e depois viaja pra La Paz pra enfrentar o Strongest na terça. E também na segunda-feira já abre a janela extra de transferências pra contratação de jogadores que atuaram nos estaduais nessa primeira parte da temporada. E o Grêmio quer contratar um zagueiro, o Grêmio quer contratar um lateral esquerdo e provavelmente também um atacante. Então são os jogadores dos estaduais que o Grêmio quer contratar. A informação que veio do Calhiel Dornelis, nosso colega lá da Bandeirantes, é de que o Grêmio teria feito uma sondagem pelo Zé Marcos, o zagueiro do Juventude, titular do Juventude desde o ano passado. Foi titular na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, titular nesse ano, mas não passou de uma sondagem. É claro que não avançaria e nem vai avançar na próxima semana porque ele é um adversário nessa final de Campeonato Gaúcho. Então é algo que não vai avançar nos próximos dias. Se houver avanço, vai acontecer só depois. E por que isso? Porque o foco do Grêmio era o Pedro Henrique, o zagueiro do Atlético Paranaense. Mas desde a chegada do Cuca lá no Atlético Paranaense, o Pedro Henrique passou a ser utilizado. E com isso o Atlético não aprovou a saída, não autorizou a saída do jogador. Ele passa a ser utilizado, o Grêmio tentou, mas não vai ser contratado. Então nesse sentido o Grêmio segue a busca por um zagueiro e por um lateral esquerdo. Essas posições são as de maior procura do Grêmio. É o que o Grêmio vai fazer o maior esforço para contratar. Se houver a possibilidade de contratar um atacante também, nesse sentido o Grêmio vai fazer. Mas de imediato, para este momento da temporada, a busca pelo Grêmio vai ser a contratação de um zagueiro. Então o Zé Marcos do Juventude sendo observado e a busca por um lateral esquerdo. O Grêmio segue analisando o mercado em busca desse jogador. Lembrando que vai ser algum jogador que disputou os campeonatos estaduais. Não pode ser nenhuma outra situação. Tem que ter jogado nos campeonatos estaduais. Tem um leque, de certa forma, interessante de jogadores desse sentido, porque tem estaduais pelo Brasil inteiro. Agora resta saber como é que vai ser a prospecção do Grêmio. Fica o zagueiro. O zagueiro do Atlético Paranense, Pedro Henrique, então, está fora. E o Zé Marcos do Juventude está na lista. Vamos seguir acompanhando tudo e trazendo os detalhes aqui para vocês. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.